Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Pedreiro e eu tenho a satisfação de sempre trazer para vocês um conteúdo onde de fato eu venha informar as pessoas que passam por esse canal sobre o ocorrido, sobre alguma tendência, sobre algo que eu trabalhei, gostei, o que eu não gostei. E com certeza para você, cada vídeo que a gente procura trazer para esse canal é para que de fato vocês venham aí buscar o aprendizado e claro, o aprendizado depende de cada um, não depende do canal, não depende das pessoas, mas enfim, depende de cada indivíduo que sabe o que quer. Pessoal, é o seguinte, estou aqui com essas quatro placas cerâmicas, deixa eu virar essa placa aqui para a gente mostrar o tardoso dela, ou seja, a base, o fundo. Olhando assim, aparentemente a gente não vê nenhuma diferença, somente essa placa que eu acabei de virar agora, que ela apresenta um tom mais claro. Essa primeira placa aqui, ela foi feita, fizemos a instalação dela do lado de fora aqui do balcão, lado externo, e também naquela parede lá, naquela, naquela, na escadinha ali, e nos fundos, essa primeira placa. Todas essas placas cerâmicas são impressão em HD, né, que imitam aí a realidade, né, desenhos, formatos, animais, enfim, né. Essa aqui, foi assentada no chão, né, inclusive já estamos caminhando aí para a finalização das obras, né, semana que vem, mais uns quatro dias eu termino tudo. E essa placa que já estava virada aqui, ela, aqui, também é uma cerâmica muito bonita, por sinal, ela foi feita aqui, o lado interno do balcão, e toda essa parede aqui, né, olha lá. Bom, e por último, essa placa branca, né, esse revestimento branco, foi feita a sua instalação. Nesse canto aqui, tá, vai ser a nova lavanderia, hoje eu finalizei já a base, né. E é isso daí, gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu estou tendo um problema, sério, né, se vocês olharem aqui, eu tô com muito pedaço de capa de revestimento, que é desse revestimento aqui, ó, né, o que que acontece? É uma cerâmica muito bonita, né, porém, ela não sai de forma alguma na riscadeira. A riscadeira está boa, a vida está nova, né, todas essas três placas, exceto aquela, saíram, né, os seus respectivos recortes, riscando na riscadeira e quebrando na própria riscadeira aí. Eu estou fazendo a finalização aqui, ó, porque acabou subindo até demais, ia dar um recorte maior, e eu costumo jogar sempre o recorte embaixo para dar acabamento ali, né, porque a gente tem uma visão, né, da peça inteira em cima e joga o recorte embaixo. Então, aqui acabou subindo um pouco mais do que a gente havia previsto, né, e aqui também eu acabei de finalizar esse recorte aqui, tá certo? E eu estou tendo um trabalho muito grande, estou tendo que utilizar a serra mármore, risco ela, vou lá com a torquês e eu vou quebrando os pedacinhos, né, arrancando os pedacinhos para poder fazer ele um trabalho, tá certo? Que fique bom a gente visualizando assim, né, porém, esse tipo de informação não vem, tá, nas caixas de revestimentos, tá certo? Mas fique atento, cerâmicas não são todas iguais, cerâmicas, por exemplo, que apresentam esse tipo de problema para você riscar e cortar e que são ruins da gente executar o trabalho de forma correta, né, isso de fato vai atrasar o nosso trabalho, não vai ter um rendimento legal e muitas vezes o acabamento não fica bom, né, às vezes o cliente exige um trabalho, né, digamos, perfeito com um material desse, então assim, é complicado, então tudo vai depender do caso, né, do material e, claro, do profissional. Então, nesse caso aqui a gente vai dando um jeitinho, vai se virando daqui, se virando dali e consegue fazer um trabalho bacana, né? Então eu vou deixar esse pedacinho aqui para amanhã, tá certo? Vou fazer aquele cantinho ali agora, aquele cantinho tá de boa, beleza? Porém, né, dá muito trabalho, né, e infelizmente a gente não consegue fazer um trabalho de acordo, utilizando, né, esse tipo de material. Às vezes você compra ferramenta para facilitar o trabalho, acaba gastando e não funciona nada, beleza? Então fique atento, viu? Cerâmica de baixo custo, ruim de cortar, não adianta tentar cortar, vocês vão quebrar praticamente todo o lote e não vai resolver nada, valeu? É isso aí, mais uma dica para você aqui do canal Speed ou Olicoformática. Tchau, tchau!